Uma faca da Cutelaria d'Ávila te acompanha por toda a vida, em qualquer situação, no campo, na pescaria ou no churrasco com os amigos. Uma faca d'Ávila tem alma, tem história, tem amizade. Cutelaria d'Ávila, facas artesanais com alma gaúcha e garantia vitalícia. Compre online ou nas melhores lojas do país.